Fala, galerinha da Mais Cê Treinamentos! Beleza? Estamos começando mais um episódio do 365 dias de funções no Excel. Escrevo o quadro da Mais Cê Treinamentos aqui no YouTube, aonde constantemente, todo santo dia, durante um ano, eu vou postar uma aula de uma função do Excel aqui no YouTube. E a função de hoje é a função teto.mat. Ela é ao contrário da função que eu expliquei ontem, que foi a RedMultiB.mat. Acho que foi isso. Completamente ao contrário. Enquanto que aquela arredonda sendo para baixo, essa arredonda sendo para cima. Se você não viu a aula de ontem, vai lá e veja, que você vai entender essa aqui bem rápido. Vou fazer aqui um exemplo tal. Igual teto.mat, 24,3, ele vai arredondar para cima. 25 mesmo, né? O arredondamento normal disso aqui seria 24. Mas essa teto.mat sempre arredonda para cima, né? Beleza. Mas aqui, novamente, como na função de ontem, tem algumas peculiaridades. Significância. Eu posso falar para ele arredondar para um número múltiplo de algum número que eu queira. Por exemplo, se eu colocar 7, ele vai arredondar para 28. Por quê? Acima do 24,3, qual que é o primeiro número que é múltiplo de 7? 7, 14, 21, 28, certo? Se quiser fazer outro teste, 10, por exemplo, ele vai arredondar para 30, certo? Porque acima de 24,3, o primeiro múltiplo de 10 é 30. Aqui, peguei aqui outro exemplo, puxar aqui para baixo já. Certo? 6,7, múltiplo de 10, acima dele, vai ser o próprio 10. Correto? Sem segredo nenhum. Para agora números negativos, ele é um pouquinho especial. Apliquei a função normal, ele me retornou menos 5. Por quê? Porque menos 5, né? É maior que menos 5,5, né? Quando é número negativo, inverte a lógica. Correto? Beleza. Até aí tudo bem. Se eu quiser, por exemplo, múltiplo de 3, ele vai me tornar menos 3, né? Acima de menos 5,5, o primeiro múltiplo de 3 é menos 3, certo? Até aí tudo normal. Mas, vou ignorar essa significância, vou para o argumento modo. Quando eu coloco menos 1 no modo, ele inverte a lógica, assim como na função de ontem. Ele pega agora o número mais baixo, mais distante do zero, menor, certo? Então, quando a gente coloca esse menos 1 no final, para números negativos somente, ele inverte a lógica, certo? Então, essa é a função teto.mat. Tem muito mais o que falar para vocês, não. Se você curtiu essa aula, dê dado a violeta no like e se inscreva no nosso canal, clica no botãozinho vermelho, que isso ajuda bastante a gente. E vejo vocês no próximo episódio. E vejo vocês no próximo episódio. Tchau.